Hoje só dá eu e tu, no final do baile no espelhado Só dá eu e tu, no gemendo gostoso alto Só dá eu e tu, vai se impressionar vai, entra na onda vai É teu momento, rebola pra me impressionar Que delícia, ela não para de dançar Que maravilha, então dá esse bebê, acabou de me enlouquecer Eu vou falar pra tu, esse é teu momento Essa daqui o estiloso vai mandar pra tu Senta, senta, senta com o bumbum, vai Quica, quica, quica com o bumbum, vai Senta, senta, senta com o bumbum, vai Quica, quica, quica com o bumbum, vai Senta, senta, senta com o bumbum, 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 bumbum Quica, quica, quica com o bumbum, 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 bumbum E o estiloso das novinhas vai mandar pra tu Hoje só dá eu e tu, no final do baile no espelhado Só dá eu e tu, no gemendo gostoso alto Só dá eu e tu, vai se impressionar, vai Entra na onda, vai, é teu momento Rebola pra me impressionar, que delícia Ela não para de dançar, ai que maravilha Então dá esse bebê, acabou de me enlouquecer Eu vou falar pra tu, esse é teu momento Essa daqui o estiloso vai mandar pra tu Senta, senta, senta com o bumbum, vai Kika, kika, kika com o bumbum, vai Senta, senta, senta com o bumbum, vai Kika, kika, kika com o bumbum, vai Senta, senta, senta com o bumbum, 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 bumbum Kika, kika, kika com o bumbum, 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 bumbum E o estiloso das novinhas vai mandar prato